Boa noite, pessoas. Vocês estão meio fracos hoje, não é? Boa noite. Boa noite. Muito bem. Que bom um auditório cheio, não é? Quando a faculdade nos proporciona temas que nos interessam. E é muito desafiador colocar um tema que interessa a diversos cursos. De início, nós pensamos em fazer essa palestra somente para os alunos de uma turma da administração. Depois, nós resolvemos abrir para o curso de administração. Depois, o negócio foi aumentando e as pessoas começaram a se interessar. E nós resolvemos abrir para mais pessoas. E as pessoas, vocês, nossos alunos e demais, nos surpreenderam com as inscrições. Fiquei muito feliz. E é muito animador quando a gente propõe uma atividade e vocês dão o feedback de acordo ou acima da nossa perspectiva, da nossa expectativa. Então, muito obrigada pela participação. Essa palestra é uma iniciativa do professor Marco, que é uma pena ele não estar aqui. Mas é uma iniciativa da disciplina de psicologia aplicada no curso de administração. Então, sem demais, já mesmo não estando aqui, agradecer ao professor Marco Aurélio, nosso docente, pela oportunidade de nos trazer este tema e nos trazer a professora Mary, que é psicóloga e vai contribuir com nós. O tempo vai ser curto, prestem muita atenção naquilo que a professora vai falar. A professora Mary, ela, além de ser psicóloga, ela já foi nossa colaboradora na instituição como docente. Então, muito obrigada, professora Mary, pelo retorno ao nosso chamado e pela contribuição que eu tenho certeza que a senhora dará aos nossos alunos. E aos demais, os nossos alunos, muito obrigada pela participação. No final, vocês vão assinar a lista de presença, que vocês vão receber os certificados no e-mail, no site, como que vocês, de acordo com quem fiz as inscrições. Quem não fez a inscrição pelo site? Quem não fez a inscrição pelo site, depois, ou melhor, segunda-feira, vocês me procurem. Lá na coordenação, no segundo horário, porque agora, depois da palestra, eu não vou estar disponível, porque eu vou estar em sala de aula. Então, nós teremos até as 8h20, até as 8h30, mais tardar 8h30, a palestra com a professora Mary. Sem mais delongas, professora Mary, por favor. A professora Mary, salvas para a professora Mary, palmas. Ela vai se apresentar melhor e vai dizer quem ela é e o que veio. Tá bom? Muito obrigada. Professora, bem-vinda. Muito obrigada, professora Jusciane. Boa noite a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui nessa noite. Antes de me apresentar, até, eu quero agradecer, né? Agradecer ao professor Marcos, psicólogo, professor dessa instituição, que, como a professora Jusciane disse, não pôde estar presente hoje. É ele que convidou, eu achei até muito cuidadoso da parte dele, professora, que ele perguntou assim, Mary, que tema você tem afinidade, né? E eu pensei na comunicação não violenta, porque é algo que eu tenho estudado nos últimos meses. E, como eu penso, pessoal, que nada é por acaso na vida, sempre que eu conversava com alguém, eu falava da comunicação não violenta, e eu pensava assim, todo mundo tem que saber disso. Todo mundo tem que saber disso. E aí, de repente, do nada, aparece um convite, uma oportunidade, né? De contar para algumas pessoas dessa teoria que é tão importante. Então, muito obrigada, né? A instituição, Fazem, obrigado a cada um de vocês que vieram. Espero que essa noite contribua e enriqueça na vida de vocês. Então, eu me chamo Mary. Eu sou natural, assim, me criei na grande cidade de São Luís do Norte. Tem conterrâneos meus aqui. Estou vendo ali, né? Estou há sete anos aqui em Uruaçu. Para quem não conhece, a gente de São Luís é desse tamanzinho, tá? Cinco mil habitantes. Aí, alguns ainda saíram, devem ter menos. Estou aqui em Uruaçu. Esse é o meu sétimo ano. Eu vim quando comecei a trabalhar na prefeitura, onde estou até hoje. Pelo município, eu atuo na chácara terapêutica, a comunidade terapêutica, a vida nova, para tratar da dependência de substâncias psicoativas. Penso que vocês conhecem, né? Se não, vale a pena conhecer e ver em que vocês podem contribuir também. Já façam propaganda, um convite. Atuo também. Podem chegar, aqui na frente tem lugares, viu? Atuo também no seminário de Ocesano, pela prefeitura. E, recentemente, também pela prefeitura, eu comecei a atender na unidade prisional aqui da nossa cidade. E estou também aí no consultório particular, né? Mas, bem, não vim falar de mim, né? Vim falar de, como eu estava dizendo para vocês, algo muito importante, que é essa teoria, que, na verdade, essa palestra, essa reflexão que nós faremos nessa hora, que passaremos juntas, juntos, é baseada no livro homônimo, né? Vou mostrar para vocês, se alguém, ao final, quiser ver melhor, né? Ver com as mãos, como bons goianos que somos, né? Então, essa fala é baseada nessa teoria, que está sistematizada nesse livro de um psicólogo americano, chamado Marshall Rosenberg. Só para vocês entenderem de que contexto saiu essa teoria, o Marshall, falecido em 2015, quase que deu para a gente conhecê-lo, né? Ele, determinada época, nos anos 60, ele foi atuar numa escola, lá nos Estados Unidos, que estavam... Como que eu posso dizer? Que estava desinstalando, por assim dizer, a segregação racial. Que era separado, negros e brancos, né? E estavam acabando com esse regime da segregação racial. E o Marshall, como psicólogo, foi convidado a trabalhar lá e mediar os conflitos, né? Porque eram enormes. E desse contexto, e muitas coisas que ele viveu também na infância, de sofrer violência, né? Sofrer preconceitos. Ele foi se questionando algumas coisas, né? Como, por exemplo, o que faz com que algumas pessoas ajam de maneira tão violentas na vida, né? Tanto violência verbal quanto física. E como que, em situações também extremas, as pessoas conseguiam permanecer conectadas consigo mesmas, e manter o estado de tranquilidade, e manter-se de modo muito pacífico, né? Então, ele percebia essas duas realidades, e a partir desses questionamentos, ele foi desenvolvendo a teoria que agora nós vamos introduzir. Eu não tenho a menor pretensão de esgotar o assunto, até porque nós precisaríamos aí de vários e vários dias, né? Mas a gente vai passar, assim, uma introdução, né? Vamos dar uma pincelada rápida em alguns dos aspectos, né? E em oportunidades futuras, né? Quem sabe vocês também pesquisem mais, né? Pode passar, por favor? Então, começo com a pergunta. Gostaria que vocês refletissem. Do que você precisa, nesse momento, para enriquecer a sua vida? É um pouco isso que nós faremos nessa hora, que passaremos juntas e juntos, que é refletir. Que é olharmos para dentro de nós, nos conhecermos, né? O conhecimento, ele é fundamental. Eu sempre digo isso. O conhecimento, ele é como se abrir, se é como chaves que abrem portas para tudo que a gente precisa. O conhecimento é a chave, é fundamental. E o autoconhecimento, então, nosso. Muito fundamental também. Então, que vocês pensassem brevemente. E essa pergunta tem a ver com tudo que a gente vai falar aqui, tá? O Marshall, esse psicólogo, né? Que desenvolveu essa teoria que eu disse para vocês, ele acreditava que a mudança no mundo começará quando, mudando a nós mesmos, mudarmos nossa linguagem e nossa forma de comunicação. Eu disse anteriormente para vocês que ele questionava, né? como que algumas pessoas podem ser tão violentas e outras, mesmo em situações adversas, se mantinham de maneira pacífica. E aí ele entendeu o papel crucial nessa história aí da linguagem e da comunicação. O que é uma comunicação violenta, então? Porque ele desenvolveu a comunicação não violenta. O que é comunicação violenta, então? Nada mais é do que aquela que induz a mágoa ou a dor. Tanto a dor física quanto a dor psicológica, né? A não violência é trazer à tona aquilo que existe de positivo em nós e que sejamos dominados pelo amor, respeito, compreensão, gratidão, compaixão e preocupação com os outros. O Marshall acreditava que essas características, né? Que nós citamos aqui, faz parte da natureza do ser humano. O ser humano é feito para ser bom. Tem muitas teorias que dizem isso, tem muitas teorias que dizem o contrário, né? Em vários campos do saber, não só na psicologia, muitos se debruçaram a dizer o que é o homem, qual que é a sua essência, qual que é a sua natureza. E o Marshall acreditava que, naturalmente, o homem é compassivo, ou seja, na sua natureza, ele é feito para dar e receber gratuitamente. Mas o que acontece? O que intervém? Aquilo que é natural, às vezes, se torna o não habitual. A gente se habitua a algo que não é natural. Então, às vezes, a gente já ouve assim, ah, mas é natural que haja com violência em determinada situação. Se alguém te agride, é natural que você revide. Pode ser habitual. E nós sabemos que é. Mas isso não é natural. A gente precisa discriminar o que é natural e o que é habitual. Na natureza... Gente, olha que lindo isso. Na natureza, na sua essência, o homem é criado para agir motivado pelo desejo de contribuir à vida. Isso é ser humano. Então, se é ser humano, o Marshall acredita, eu também acredito, muitos acreditamos, que é, então, feito para agir de modo a contribuir para a vida. Aí vocês perguntam, mas por que tem tanta gente fazendo coisas ruins? Inclusive, nós vamos falar desse ruim, desses rótulos que nós damos às pessoas e às ações que elas produzem. mas como que, então, tem gente fazendo coisas que nós consideramos ruins? Embora, naturalmente, nasçamos assim, bons, à medida que a gente vai crescendo, inseridos na sociedade que estamos, na cultura que fazemos parte, a gente vai sendo condicionados. O que é um condicionamento? Um condicionamento é como uma barreira que se impõe a nós e limita aquilo que a gente tem de melhor florescer. Então, a gente é condicionado a sermos violentos. Vamos retomar lá, desde a criança, pequenininha. Gente, todo desenho tem o vilão e tem o bonzinho, não é assim? Então, desde criança, a gente é condicionado, a gente é ensinado a dividir o mundo em pessoas boas e pessoas más. entre os bonzinhos e os ruinsinhos. Então, a gente cresce nessa mentalidade. E aí, quando a gente entra nessa classificação do mundo e das pessoas entre boas e más, a gente deixa de olhar para o ser humano na sua natureza, que é viver motivado por suas necessidades e valores. E aí a gente deixa de olhar para isso, ignora, classifica, julga e condena. E aí a gente, todo mundo sai perdendo nessa história, não é? E aí, então, Marshall concluiu que o que nos desliga dessa natureza compassiva que todo ser humano possui, levando-nos a nos comportarmos de maneira violenta e baseada na exploração das outras pessoas, enquanto outras se mantêm ligadas a essa natureza compassiva, em circunstâncias extremas, é a maneira que nós nos comunicamos, é a nossa linguagem. Pode passar? Nós falamos disso, que a gente é condicionado, a gente é ensinado a agir de maneira não natural, ou seja, contra a nossa natureza de ser humano. Então, a comunicação não violenta, a gente vai usar essa abreviatura, é uma forma de comunicação que nos leva a nos entregarmos de coração. Olha que bonito isso. A gente poder fazer e receber isso, sermos motivados e recebermos do outro aquilo que precisamos para enriquecer mutualmente a nossa vida. Gente, fala, isso é maravilhoso. e nós podemos, esse mundo a gente pode fazer, não é utópico, não, fica até parecendo muito romantizado, mas é o conhecimento que a gente havia dito lá no início que pode mudar a nossa maneira. A partir do momento que a gente entende como que a gente é, como que a gente age, há uma possibilidade de mudança, sim. Então, a comunicação não violenta consiste em habilidades, em nossa maneira de falar, que favorecem nossa capacidade de continuarmos humanos, mesmo em situações extremas. Eu vou fazendo uma propagandinha da comunicação não violenta aqui, fazendo suspense antes da gente chegar no X da questão, vamos assim dizer. Consiste na integração de elementos já conhecidos, então, assim, não tem nada de, nenhuma palavra nunca vista ou ouvida. A integração de coisas já conhecidas. nos mantém conectados aos sentimentos e necessidades próprios e alheios. A gente vai ver quais são os benefícios, para que serve a comunicação não violenta? Como no próprio subtítulo, aprimora relacionamentos pessoais e profissionais, então, serve para tudo. onde há ser humano, é esse ser humano que nós vamos falar dele aqui. Então, onde tem gente, cabe esse conhecimento a respeito da comunicação não violenta e a prática dela, quem sabe. nos ajuda a reformular a maneira pela qual nos expressamos e ouvimos os outros, promove o respeito, a atenção e a empatia e gera o mútuo desejo de nos entregarmos de coração e promove o florescer da compaixão, porque, de acordo com o Marshall, a compaixão é o nosso estado natural, faz parte, é da natureza. Pode, de novo, não ser o habitual, mas é o natural. melhora a comunicação interior, nós veremos isso, da gente com a gente mesmo e, claro, com os demais, promove um estado mental mais pacífico. A gente vai falar da raiva, como seria bom se a gente não sentisse raiva, se a gente não tivesse estresse, sofresse com irritação. Vocês gostariam? Ou vocês não experimentam esses sentimentos aqui citados? Sim ou não? Se gostariam de não sentir tanta raiva, não sentir tanta irritação, não estressar tanto, tem jeito, não é fácil, porque uma vida com qualidade é exigente. Se a gente quer ultrapassar os nossos condicionamentos, é exigente, mas tem jeito. Então, para nos relacionarmos, pautados nos princípios da comunicação não violenta, são quatro esses princípios, nós vamos falar, é o que eu estou falando para vocês, que eu estou fazendo suspense. As pessoas com quem estamos nos comunicando não precisam conhecê-la, não precisa saber. Para eu praticar a comunicação não violenta, eu não preciso que o outro também pratique, basta que eu o faça. Ou mesmo estarem motivadas a se comunicar compassivamente conosco. então não tem pré-requisito. Se o outro for bom comigo, eu vou ser bom com ele. Não, a gente vai entender que não é por aí, não precisa. Às vezes é dessa maneira, a gente dá o que a gente recebe, mas não necessariamente precisa ser assim. A comunicação não violenta é transformadora, transforma relações, primeiro nos transforma, vai nos ajudando a ser melhor, a deixar o que a gente tem de melhor, que é o nosso natural floresça e contribui para os nossos relacionamentos, obviamente. Se nós nos ativermos aos princípios da comunicação não violenta, motivados somente a dar e receber com compaixão, e fizermos tudo o que pudermos para que os outros saibam que esse é o nosso único interesse, eles se unirão a nós nesse processo. Pessoal, mas é mais simples do que parece. Parece muito utópico, complexo, vocês vão ver que não. É possível. Qual que é os objetivos, então, da comunicação não violenta? A gente já foi citando de maneira indireta. Não é uma forma de manipulação, porque, às vezes, a gente acha que é isso que a gente está falando de dar e receber, às vezes a gente age de um jeito com o outro porque a gente quer algo dele, interessado em algo dele, mas de maneira manipular. Não é uma manipulação. Se o outro não quiser dar, ele não tem obrigação. Eu não vou me ressentir porque ele não deu aquilo de que eu precisava. Porque, quando é manipulação, a gente quer, e se o outro não der aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente tentou manipular para conseguir, a gente se ressente e encontra outras estratégias, não é assim, a comunicação não violenta não é uma forma de manipulação, de conseguir das pessoas que a gente quer. Não confundam. Só volto lá, só para eu terminar de ler. Não é uma forma de manipulação, é uma forma de comunicar para obter do outro o que precisa, que seria a manipulação, e sim estabelecer relacionamentos baseados em honestidade e empatia, que acabarão atendendo à necessidade de todos. Quando a gente se comunica de maneira não violenta, a gente aumenta as chances da gente conseguir do outro aquilo que a gente precisa para que a nossa vida se enriqueça, porque todos temos necessidades e nós entenderemos que quando a gente fica com raiva, quando a gente briga, quando a gente xinga, julga, na verdade, a gente está expressando tragicamente necessidades nossas, só que a gente não sabe disso, não sabe muito menos que necessidades são essas, aí é claro que elas não serão atendidas, se nem a gente sabe do que a gente precisa, será que a gente vai conseguir obter do outro esse resultado, esse atendimento dessas necessidades, se nem eu sei, e a comunicação não violenta aumenta a nossa chance de a gente conseguir o que a gente precisa para que a nossa vida seja melhor, e se a gente pratica verdadeiramente, a gente vai contribuir dessa maneira também para a vida dos outros. Então, tá, quais são os princípios que eu falei para vocês o X da questão, como aplicar, como viver, claro que é um processo, às vezes longo, às vezes é fácil, às vezes é um pouco difícil, depende da situação, depende da pessoa, mas quais são esses princípios, são quatro, que é a observação, sentimento, necessidade e pedido. A gente vai dar uma breve esmiuçada em cada um desses princípios. começando pela observação. Tem um filósofo que o Marshall cita, que ele fala assim, que a capacidade mais elevada da inteligência humana é aquela de observar sem julgar. Porque quando a gente olha, a gente, vamos pensar assim, na observação como uma descrição de algo. em geral, quando a gente olha, a gente não descreve o outro, o comportamento dele. A gente julga. Nossa, mas olha, tem professores aqui e alunos, às vezes o aluno está lá, nossa, mas esse professor é chato. O que é isso? É uma descrição ou é um julgamento? É um julgamento. É muito mais possível que, numa frase dessa, o professor é chato, que na verdade seja, eu não gosto desse conteúdo, eu não gosto de estudar, do que o professor é chato. mas a gente não descreve, o professor está dando uma aula cujo conteúdo não me agrada. A gente não faz isso. A gente julga. Isso seria uma observação, uma descrição, mas a nossa tendência, não natural, mas habitual, a maneira que nós fomos ensinados socialmente, culturalmente, é olhar e julgar, não olhar e descrever. Por isso que é tão difícil, até no livro que eu citei para vocês, do Marshall, tem os exercícios lá. Isso é julgamento ou isso é observação? Isso é julgamento ou é observação? O que a gente muito habitualmente faz, toma um pelo outro, julga achando que está observando. E aí, como se diz, foi embora o boi com a corda. Porque quando a gente julga, a gente se coloca na posição de classificar, de interpretar. às vezes até mesmo de condenar. E aí nada acontece. Bloqueia tanto a nossa compaixão, que é o nosso estado natural, para com o outro e ainda mais desse outro que está escutando, que é alvo dos nossos julgamentos, para conosco. Faz sentido isso, pessoal? É difícil discriminar o que é a situação e o que é meu ao interpretar, ao entender, ao enxergar essa situação. Em geral, a gente mistura. Como nesse exemplo de que o professor é chato, na verdade, sou eu que não gosto do conteúdo, não gosto de estudar, não gosto do professor, mas não consigo discriminar. E aí eu lanço para o outro aquilo que, na verdade, é meu. E aí bloqueou compaixão de ambos os lados e aí a gente perde a oportunidade. Então, é discriminar a ação da nossa interpretação. É um exercício para a gente fazer, porque o tempo inteiro a gente fala nossa, mas fulano é isso, fulano é aquilo, é egoísta, é preguiçoso. Até tem um poema nesse livro da comunicação não violenta, que é uma amiga do Marshall, e ela fala assim, eu nunca vi uma criança burra. Eu já vi crianças que não sabiam fazer o que eu sei. Porque quando a gente julga que o outro é burro, a gente está julgando a partir do que a gente conhece. E aí a gente acha que o que a gente conhece, o outro tem que conhecer também. A gente julga porque a gente põe leis. A gente acaba sendo legisladores das ações das pessoas. Então, todo mundo tem que ser igual a mim. Porque quem entra em desarmonia com o que eu penso, com o que eu acho, eu julgo. Se eu gosto de trabalhar e vejo uma pessoa que não gosta de trabalhar, eu falo que aquela pessoa é preguiçosa. Não é assim? Faz sentido, pessoal, isso? Alguém aí se identifica? Não precisa contar, não. Deixa eu passar, por favor. Então, a observação é uma descrição, não é uma interpretação. Tentem fazer esse exercício daqui para frente. Será que eu estou descrevendo, observando, ou será que eu estou julgando? O julgamento, eu vou falar de coisas que são minhas, que são valores meus, necessidades minhas, que estão sendo expressas tragicamente através desse julgamento que eu faço. A descrição é aquilo que eu, de fato, vejo sem a contaminação das minhas necessidades e valores. Então, o obstáculo, a observação é o julgamento, que é a expressão trágica de nossos próprios valores e necessidades. Então, se eu valorizo, de novo, a questão do trabalhar, se eu valorizo trabalhar, quando eu vejo alguém que não trabalha, eu digo que aquele alguém é preguiçoso. Por quê? Porque trabalhar é um valor para mim. De repente, uma pessoa que também não trabalha tanto, olha para o outro que também não trabalha tanto e tudo bem. Então, está no outro ou está em mim? O não trabalhar ou ser preguiçoso. Está claro isso, pessoal? Ah, está atrapalhando. Se combinarmos observação com avaliação ou julgamento, diminuímos a probabilidade de que os outros ouçam a mensagem que desejamos transmitir. Vamos pensar assim. Quem aí tem maridos, esposos, aí, de repente, sei lá, a esposa trabalhou o dia todo, chegou em casa, o marido está no videogame, por exemplo. Aí fala, mas você é preguiçoso, nas vazias está lá para lavar, eu chego cansada, você fica aí só jogado. Será que isso aumenta a probabilidade de que ele levante e lave as vasilhas todas as noites para que a esposa chegue e está tudo limpo, brilhando ou diminui essa probabilidade? Diminui enormemente. Um dos grandes problemas quando a gente se comunica violentamente é que a gente diminui a probabilidade de a gente obter aquilo que a gente precisa para que a nossa vida seja mais rica, para que a nossa necessidade seja atendida. nós precisamos observar, então, ainda dentro do primeiro princípio, as ações concretas que afetam o nosso bem-estar. Então, essa observação é particularmente importante diante de uma situação que nos incomoda. É aí que a coisa pega, porque mexe com sentimentos, eu não gostei, fez aquilo, não está bom. É nesse momento, sobre a maneira que a gente precisa usar esses princípios da comunicação não violenta e observar o que o outro fez, que ação foi essa que me desagradou. e aí entender que não é a ação dele que desagradou. É o que eu tenho enquanto necessidade, enquanto valores que não foram respeitados ou atendidos e que fez com que eu me desagradasse diante daquela ação do outro. Está claro isso, gente? Nós vamos repetir essas coisas. Aí a gente entra no segundo princípio da comunicação não violenta que é identificar sentimentos. Esse é bem legal. O que é despertado dentro de nós diante de determinada ação ou fala do outro. Por exemplo, nessa historinha que eu contei, nesse exemplo do marido que fica lá jogando videogame e a esposa chega tarde em casa cansada. vamos pensar que ela chega e se depara com aquela cena e o sentimento que surge é a irritação, a raiva. Muito possivelmente a raiva. A raiva é uma coisa na vida. Então a gente vai falar um pouquinho dela. Qual que é a primeira coisa? Às vezes a gente fala assim, você me mata de raiva, vocês já falaram isso ou ouviram? Você me mata de raiva? Você me deixa mal? Você me deixa triste? ninguém causa o que a gente sente. O sentir é meu, a ação é do outro. Mas a ação do outro só desperta o que eu sinto por questões que são minhas e não deles. Dele. Está claro isso, gente? Sim ou não? No final, vocês podem perguntar, tá? Então a gente precisa, a primeira coisa, discriminar. Assim como na observação, o que é a ação? discriminar o que é a ação e o que é a minha interpretação daquela ação? Aqui no sentimento a gente precisa discriminar o que é a ação e o que é o meu sentimento que foi acordado diante daquela ação. Como nesse exemplo que eu estou usando, lá da esposa e do esposo, é a raiva. Então é a gente identificar como nos sentimos em relação ao que estamos observando. Então, discriminar estímulo e causa, o outro é estímulo, mas não é causa para o que eu sinto. Então, agora vocês já sabem, não podem usar mais essa fala. Você faz, eu me sentir, não. Ninguém faz com que nós nos sintamos de uma maneira ou outra. Tanto no sentido ruim como no bom. ninguém faz o outro feliz. As ações daquele outro vêm de encontro, vêm em harmonia com as necessidades e valores da pessoa. Então, ninguém faz a gente se sentir triste ou feliz. Está claro isso, pessoal? Pessoal, é o que eu falei que é interessante da raiva, que a raiva, na verdade, ela tem uma função na nossa vida, ela tem um papel. Vamos pensar no iceberg, lá do famoso Titanic, quem não assistiu três vezes o Titanic? Então, todo mundo sabe o que é o iceberg. Todo mundo assistiu pelo menos umas duas, três vezes o Titanic. Lá no iceberg, lá no filme, a porção menor estava lá visível. E uma porção muito maior estava submersa. A raiva é como se fosse essa ponta do iceberg. Sinaliza que tem muito mais coisas embaixo. É como um despertador que diz assim, acorda que tem mais coisa aí. É um convite, olha que legal isso, é um convite para que a gente mergulhe, se aprofunde dentro de nós mesmos e assim nós descobriremos necessidades não atendidas, desejos, frustrações, expectativas. E aí, quando a gente entende, a gente deixa de sentir raiva. Olha que maravilha! Então, a raiva, ela é para ser passageira. A gente não tem que não sentir raiva. a comunicação não-violenta não tem essa pretensão de eliminar a raiva. Não é isso. Deixa vir à tona. Ela tem uma mensagem, ela tem um recado. Mas aí, o que acontece? Por muitas vezes, como a gente disse, a raiva é para ser passageira, fugaz. Aí, a gente vai, ao invés de mergulhar para entender e entender a mensagem para que ela se esvaia, a gente faz um mergulho no outro. Ah, mas por que você fez isso comigo? Ah, mas isso que você fez, você não tinha direito de fazer. Ah, isso que você fez me magoou. Então, ao invés da gente, você é mal, você é isso e aquilo, ao invés da gente mergulhar em nós para entendermos o recado, a gente mergulha no outro. E aí, perde a oportunidade de se entender, de se conhecer e perde também a oportunidade de conseguir resolver alguma coisa, porque motivados pela raiva, acusando o outro, o que a gente vai conseguir? Se a gente não conseguir uma briga, mas a gente vai conseguir que o outro se sinta culpado e se ele nos atender é mobilizado pela culpa, pela vergonha e todo mundo sai perdendo nesse processo. Então, a raiva é como esse convite para mergulhar. só que se a gente não mergulha, pensando nessa metáfora, a gente fica boiando na superfície, no raso, não aprofunda para entender. Então, a gente quer guardar o que não é para ser guardado, a raiva não é para ser guardada, ela é para ser vivida, entendida, para que ela vá embora, mas às vezes a gente quer guardar o que não é para ser guardado. E aí, eu pergunto para vocês, pode passar, por favor? Você está boiando, usando essa metáfora da raiva como um convite a esse mergulho dentro de nós, você está boiando em alguma situação ou em relação a alguma pessoa nesse momento da sua vida? se a gente boia, para, paralisa, só alimenta a raiva, a gente perde. Perde, como nós dissemos anteriormente, a oportunidade de mergulharmos em nós, nos entendermos e obtermos aquilo que a gente precisa. Quando alguém fala do outro com raiva, na verdade, falando de si mesmo no sentido de que está expressando tragicamente aquilo que ele quer. É uma expressão trágica porque vai magoar ou vai fazer doer a ele próprio e ao outro. Então, o esforço nesse sentido é de prestar atenção à necessidade do outro e não ao que ele está falando. Então, vamos pensar no contrário, no exemplo do esposo e da esposa, vamos pensar no esposo que está escutando a esposa criticar, rotular, você é isso, você é aquilo, você é preguiçoso, você não contribui. Então, é tentar pensar o que ela está querendo dizer com aquilo. se é alguém que nós, praticantes da comunicação não violenta e se é alguém que chega até nós nos acusando, nos julgando, ao invés de, como se diz, tomar como pessoal, ficar com raiva, é tentar entender o que essa pessoa está precisando, porque ela está precisando e muitas vezes nem sabe que está precisando, por isso que é uma expressão trágica, ela está expressando da pior forma possível, mas tem alguma coisa ali, o que será que tem? E se a gente consegue, pessoal, na situação como essa, nos atentar à necessidade daquele que está falando, que está brigando, que às vezes está nos xingando, nada, nem ninguém, tem o poder de nos machucar. Se a gente se atenta a que estamos no mundo, que estamos no mundo agindo em acordo com as nossas necessidades, com os nossos valores, se a gente se atenta a isso, a gente vai entender e vai viver de maneira que ninguém nos machuca. Porque a gente vai pensar, nossa, mas por que será que ele está falando isso? O que está acontecendo? Ou pelo menos eu vou saber que eu não sei e ele também não sabe. E aí a gente tem uma oportunidade de nos comunicar de uma maneira mais eficaz. Então, quando a raiva cumpre a sua função, ela desaparece. Vou contar para vocês brevemente um exemplo, até assim como sou psicóloga, a minha área, a minha formação é voltada para a psicologia clínica, a gente aprende a não se colocar, a ser mais neutra, a ser mais objetiva, não subjetiva, embora a neutralidade absoluta a gente sabe que não existe, quando a gente está falando de ser humano. Mas vou contar um pouquinho um exemplo que aconteceu ontem para ilustrar que é possível, para dar credibilidade. Não é só uma teoria, pode ser uma vivência, uma realidade na nossa vida. Ontem eu ia trabalhar e aí eu tenho dois filhos pequenos e aí a pessoa que ia ficar com eles enquanto eu ia trabalhar não tinha chegado, ainda eu precisei tomar banho, deixei os dois sem supervisão porque eu não queria me atrasar. Deixei os dois lá por conta. E aí, quando eu saí, eu vi que eles tinham pegado meu batom, meu batom preferido que eu usava todo dia. Primeiro eles ficaram caladinhos, a gente fala que tem alguma coisa errada, o menino está calado. Aí eles pegaram o batom e vieram com o batom quebrado. Aquilo me deu uma raiva, mas me deu uma raiva. E aí eu pensei, gente, aí eu lembro da comunicação não violenta, nem sempre eu consigo. Viu, gente? Eu não quero passar aqui para vocês uma ideia de que minha vida é linda, perfeita e que eu domino lindamente a comunicação não violenta. não é isso. Mas eu estou num processo e um dia eu chego lá. E aí eu pensei, não, mas peraí, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? E aí o que eu fui mergulhando e entendendo? Que, na verdade, não foi o fato deles quebrarem o batom, meu batom preferido, que tinha sido presente, que eu usava todo dia, não era isso. Era, no final das contas, o que? A minha vaidade. E olha que eu nem sou vaidosa assim, mas era a minha vaidade, porque eu gostava daquele batom. Então, não foi a ação deles que causou raiva, foi a minha vaidade. E quando eu entendi isso, eu procurei, 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 não foi rápido. Quando eu entendi isso, acabou. Eu não senti mais raiva. Eu fui me apegar a algo que era perecível, podia quebrar, podia sumir. Então, foi o meu apego, a minha vaidade, não a ação deles que gerou raiva em mim. Isso é usar a comunicação não violenta, entender a função da raiva, e quando a gente faz isso, ela vai embora. E foi o que aconteceu. O terceiro ponto, o terceiro componente, o terceiro princípio da comunicação não violenta é expressar, identificar necessidades. Quais necessidades estão subjacentes aos sentimentos identificados? Vamos pensar, como eu já disse, temos professores aqui, que um aluno, os professores estão lá explicando, e aí, de repente, o aluno faz uma pergunta e, diante daquela pergunta, o professor se irrita. Aí pode até pensar, nossa, mas que pergunta burra, olha o julgamento. A pergunta é burra ou o aluno que não sabe das coisas que eu, professor, sei. Mas, tá, se irrita. Na verdade, vamos tomar, vamos hipotetizar, não é a pergunta do aluno que irritou, porque o outro não é causa, é estímulo para o que a gente sente. Na verdade, o que irritou foi o fato de eu, enquanto professor, não ser compreendido nas minhas explicações. Pronto, a irritação foi embora. Discriminei o que sentimento, a raiva, profundei, entendi, descobri a necessidade por trás, que é de ser compreendido nas minhas explicações. Então, isso que é discriminar as necessidades subjacentes aos sentimentos que nós identificamos. Identificar quais necessidades, valores, desejos, etc., estão gerando a raiva, a irritação, ou a tristeza, ou a depressão. Estamos condicionados a vivermos direcionados aos outros e não em contato conosco e nossas necessidades. A gente está mais preocupado assim, nossa, o que o outro quer que eu fale? O que é apropriado que eu diga? O que é apropriado que eu faça? Como que eu devo agir? A gente está mais voltado para o outro do que em contato, em conexão conosco e as nossas, de novo, necessidades. É uma palavrinha chave aqui. O quarto componente da comunicação não-violenta é fazer um pedido. Então, a gente, primeiro, observa, que é descrever, não é julgar. Depois, a gente identifica o que a gente está sentindo diante daquela ação que a gente está observando. E aí, então, o terceiro é identificar que necessidade está subjacente ao sentimento despertado diante daquela ação. E o quarto e último componente, princípio da comunicação não-violenta é a gente fazer um pedido. Um pedido que consiste em algo que nós precisamos para que a nossa vida seja melhor, para que a nossa necessidade seja atendida. Então, o que estamos querendo da outra pessoa para enriquecer a nossa vida? Precisa ser específico e não vago. Às vezes, a gente fala assim, você precisa ser mais responsável. Sei lá, a mãe, tem lá o filho adolescente e aí fala para o filho, você precisa ser mais responsável. Gente, isso é vago ou isso é específico? Isso é vago. O que é ser responsável? Por exemplo, se você marca o encontro lá, o encontro da turma, aí vocês marcam o encontro lá e aí a pessoa que era responsável pela comida atrasa. você fala assim, mas você é irresponsável, você chegou atrasado. O que ela está querendo dizer? E ela está querendo dizer que não gostou do fato da pessoa não ter chegado pontualmente. Então, dizer que você é irresponsável não vai ajudar em nada. Então, eu não gostei, você chegou atrasado, isso me deixou irritado porque eu precisava que começasse na hora certa. Dá para você ser mais pontual da próxima vez? específico, uma ação concreta. Se for vago, é muito improvável que a gente consiga aquilo que a gente está pedindo. Então, quando a gente fala isso precisa ser mais responsável, mais comprometido, isso é vago. A gente precisa ser específico. Sim. Pode? Pode? Como é seu nome? É do professor? É o amigo, não é, professor? Na verdade, professor, isso que a gente está falando se aplica em qualquer contexto. Vamos pensar assim, tem um exemplo do ambiente de trabalho que está lá no livro, que o Marshall fala assim, por exemplo, enquanto ele fala de necessidade, sentimentos e a observação que às vezes a gente julga, ele fala assim, se no ambiente de trabalho você, professor, é organizado, metódico, gosta das coisas certinhas, se você vira alguém, um colega de trabalho que não age assim, você vai falar que ele é desorganizado. Por quê? Porque você é organizado. E se você for desorganizado, despreocupado, não é muito meticuloso com as coisas, você vai achar que o outro que é, é compulsivo, é cri-cri-qui, cri-cri-cri. E, na verdade, isso que a gente está falando cabe em todos os lugares, em todas as relações. Porque o tempo inteiro a gente está com alguém, o tempo inteiro. E o tempo inteiro nós estamos lá com as nossas necessidades e o outro também com as deles, com as dele, e tentando satisfazer sem saber que está tentando e fazendo isso muitas vezes de maneira trágica. Até a questão do, quando a gente falou de rótulos, de julgamentos, no ambiente organizacional, às vezes, principalmente se é gestor ou o professor com os alunos, usa do elogio para conseguir alguma coisa. E, na verdade, o elogio é uma manipulação. Se o professor fala nossa, parabéns, você foi muito bem na sua tarefa, na sua prova, esperando que o aluno continue estudioso, ele está manipulando. Se o gestor fala muito bem, equipe, é isso aí, esperando que eles continuem produzindo, ele está manipulando. Então, na verdade, a gente pode, e vou até usar uma palavra que o Marshall não gosta, que é deve, tentar em todos os lugares que nós vamos e onde estamos nos relacionar dessa maneira. Tanto tentando expressar as nossas necessidades que a gente está observando, os nossos sentimentos, e fazer concretamente os nossos pedidos, quanto, para aquele que nem sabe o que é comunicação não violenta, a gente tentar abstrair isso dele também, para que o, abstrair isso dele, para que também o ajude. Então, isso aí é empregado em qualquer âmbito, desde que tenha relações humanas. Não sei se respondeu, não, professor, mas tem mais coisa. Espera aí. Pode passar, por favor? Então, só retomando os quatro princípios da comunicação não violenta, então, quando eu vejo ou quando eu ouço, você falando ou fazendo tal coisa, descrição, observação, componente um da comunicação não violenta, eu me sinto, ponto dois da comunicação não violenta, pois preciso de necessidade, subjacente àquele sentimento, componente três da comunicação não violenta, e aí, então, eu faço um pedido. Então, eu vi isso, estou me sentindo assim, porque eu preciso disso, então, você pode, e aí a gente faz um pedido que seja claro, que seja concreto, que seja específico, que seja específico, e que vá nos ajudar naquela situação. a aplicação. A aplicação dos princípios da comunicação não violenta tem dois aspectos, que é expressar as quatro informações de maneira clara, mas é também tentar colher essas informações dos outros, ainda que eles não estejam sendo claros e nem saibam desses quatro princípios. Então, tem esses dois aspectos, a gente tenta fazer com o outro, e a gente tenta colher isso do outro também. E como nós dissemos lá no início, o outro não precisa entender de comunicação não violenta para que a gente se comunique com ele não violentamente, não tem pré-requisitos. Então, manter a nossa atenção concentrada nessas áreas e ajudarmos os outros a fazerem o mesmo. Quais são as áreas? A gente observa, a gente identifica sentimento, a gente reconhece necessidades subjacentes àqueles sentimentos despertados e a gente pede uma ação específica, concreta, que vá satisfazer a nossa necessidade. Isso permite que o fluxo de comunicação dos dois lados aconteça até a compaixão se manifestar naturalmente. Pode passar? Alguns aspectos dentro da aplicação não é algo estático. A gente usa, tem aquela fórmula, mas a gente se comunica do nosso jeito, conforme o nosso estilo, conforme aquilo que faz mais sentido com o nosso jeito de ser. É possível realizar as quatro partes do processo sem pronunciar uma só palavra. Vamos pensar na situação que alguém vem irritado, brigando, xingando e a gente está aqui. O que será que ele está falando? o que será que ele está sentindo? O que será que ele está precisando? Às vezes, a gente não precisa falar nada. Não precisa falar nada. É uma comunicação que, às vezes, que não necessita, por muitas vezes, ser verbal. Existem algumas formas de... Eu vou mais depressa, porque é muita coisa, e o tempo já sinalizaram que está curto. Então, eu vou mais rápido. Existem algumas maneiras, algumas formas de nos comunicarmos que nos alienam de nós, das relações com os outros, e o Marshall chamou isso de comunicação alienante da vida. Então, quais são essas formas? Algumas. Quando a gente julga, até ele discrimina julgamentos moralizadores e juízo de valor. O que é um juízo de valor? É quando eu vejo qualidades, eu vejo características, coisas que eu considero importantes para a minha vida. Por exemplo, bondade, honestidade. O julgamento moralizador entra quando eu vejo o outro agindo em desacordo com o meu juízo de valor. Então, se eu valorizo a bondade, quando eu vejo alguém fazendo algo que eu, por ser bondosa, faria, eu digo que o outro é mau. Então, esse julgar nos aliena da relação com o outro porque a gente não mergulha, a gente não aprofunda, a gente não atende a necessidade do outro nem a nossa, pelo contrário. A gente bloqueia o fluxo de compaixão. Pode passar? Por favor. Então, vamos pensar na comunicação alienante da vida versus a comunicação não violenta. Na comunicação alienante, a gente julga, a gente classifica, as pessoas, como a gente falou inicialmente, incerto, errados, bons e maus. A gente incita culpa, vergonha, depreciação, depressão, porque se a pessoa está alienada dela mesma, se julgando, se condenando, se culpabilizando, é muito habitual que ela desenvolva uma depressão, por exemplo. e a gente interpreta. E na comunicação não violenta, os relacionamentos são pautados, não incerto e errado, quem é bom, quem é mal, mas nas necessidades próprias e alheias e na busca de enriquecimento mútuo. Gente, isso é ou não é uma maravilha? Se nós conseguíssemos, conseguíssemos, ou melhor, quando a gente conseguir viver dessa maneira. Olha que maravilha. Pode passar? Já falei disso. Pode passar? Já falamos disso também. Por que a criança, só uma questão, quando a gente falava de desenhos, que desde lá dos desenhos que crianças assistem, a gente aprende a julgar, classificar, dividir o mundo, as pessoas. A criança, se a gente for olhar, ela que ainda não está condicionada, limitada, por essas barreiras que a sociedade impõe à nossa natureza, a gente dar o nosso melhor, ela não tem preconceito, ela conversa com todo mundo, ela não olha se é rico, se é pobre, se é isso, se é aquilo, porque ainda não foi contaminada pelos condicionamentos. Uma outra forma de nos alienar, de uma comunicação alienante da vida é a gente negar a responsabilidade quando a gente fala assim, ah, eu fiz porque eu tinha que fazer, por exemplo, o Marshall fala no livro que tinha uma professora que ela odiava fazer diários. Ela fala assim, mas eu tenho que fazer. Aí ele fala assim, para ela substituir, eu tenho por eu escolho. Ele falou assim, não, você não tem o que fazer, você pode deixar esse emprego, você não precisa fazer. Aí ela fala, não, eu escolho fazer porque eu quero manter o meu emprego, é diferente. E aí ela fala assim, nossa, mas falar dessa maneira, eu me sinto tão responsável por mim mesma. E ele fala, é exatamente isso, a gente assumir a responsabilidade, porque a gente fica muito perigoso quando a gente não assume a responsabilidade do que a gente faz. O Marshall dá o exemplo também de um soldado lá do exército nazista, que quando ele está sendo interrogado, julgado e pergunta por que ele fez as atrocidades que ele fez, ele fala assim, eu fiz porque eu tinha que fazer. Então, veja, se me mandaram, então, eu não tenho culpa, eu não sou responsável, então, eu posso fazer qualquer coisa. Entende? O perigo, então, é uma maneira da gente se alienar. Pode passar, por favor? Então, substituir, eu tenho, eu devo por, eu escolho. Pode passar? a autoavaliação também, a gente tende a nos avaliar de maneira, e avaliar o outro também, muito mais de maneira a incitar a culpa, a incitar a depreciação, do que a proporcionar, promover o aprendizado, o autoconhecimento. E, na verdade, todos nós, todos, desejamos que os nossos atos levem ao enriquecimento da vida. só que aí entra os condicionamentos, entre as nossas limitações, e a gente, como se diz, enfia os pés pelas mãos, e acabamos por não conseguir aquilo que nós intentamos na nossa natureza, que é essa busca de enriquecimento mútuo. Pode passar? Então, a comunicação não violenta faz um convite para a gente ser objetivo no que a gente está vendo, nos nossos pedidos. está acabando, gente, o povo está tudo indo embora, está acabando. E abster de avaliações e rótulos, pode passar, por favor? Passar? Se a gente está praticando, não importa, como nós já dissemos, se o outro está praticando ou não, o que ele está falando, o importante é como a gente está ouvindo, então, o outro pode falar do jeito que ele quiser, do jeito que ele der conta. A gente vai estar ouvindo a partir desses quatro princípios, e é isso que fará toda a diferença. um ponto, um aspecto importante, pessoal, é a empatia, que é a capacidade de a gente compreender, de estar junto. Às vezes, as pessoas não precisam de outra coisa se não ser compreendidas. E a gente, às vezes, se coloca num papel de dar soluções, de resolver os problemas alheios, e, às vezes, as pessoas não mudam, não estão dispostas a repensar o seu ponto de vista, porque não foram compreendidas suficientemente, não receberam boas doses, por assim dizer, de empatia. Enquanto isso não acontece, a gente não está disposto a mudar. Então, a empatia é um componente, é um ingrediente fundamental nas nossas relações. Pode passar? Pode passar? Se não estamos conseguindo ser empáticos com o outro, ficar junto, existencialmente, antes de querer tirar a pessoa, a gente tem a tendência a querer sair da dor e tirar o outro da dor. E, na verdade, a gente não sai se a gente não entra. A gente precisa ficar um pouquinho, entender, para depois aquilo desaparecer. Assim como acontece com a raiva, a gente precisa ficar um pouquinho junto e mergulhar e entender. Com o sofrimento, com a dor, é a mesma coisa. O sofrimento, a dor, ele tem um sentido. E, se a gente não entende, a gente não dá conta de superar. Só que nós tendemos a querer pular, não quer ficar. Enquanto isso não acontece, a gente não consegue resolver. A gente vai conseguir aplicar a comunicação não violenta ao nosso ritmo. Pode passar? Concentrar-se no que a gente deseja e não no que deu errado. Isso é crucial. Porque, às vezes, a gente até vai tentar fazer isso, aí não deu certo, aí a gente desiste. Não, né? O que eu preciso agora? O que eu desejo? Vamos concentrar nisso o tempo inteiro e a cada tempo. A tarefa que nos é apresentada é desarme o estresse escutando seus próprios sentimentos e necessidades, bem como os dos outros. E aí, pessoal, já encerrando, nós podemos viver pautados nas necessidades próprias e alheias, porque, como nós entendemos, o tempo inteiro a gente está comunicando e ouvindo necessidades que, na verdade, estão sendo expressas tragicamente, mas estão, ou viver pautados em julgamentos e culpabilização dos outros e de nós mesmos. o que nós vamos escolher? Se os relacionamentos pessoais e profissionais forem pautados na busca da satisfação das necessidades próprias e alheias, a vida poderá ser mais maravilhosa do que tem sido. Então, para fechar agora, de verdade, eu queria só ler rapidamente um poema que está no livro do Marshall e que conta um pouco de tudo isso que a gente falou aqui, que é de uma amiga dele. Palavras são janelas ou são paredes. Tem uma música no YouTube, pessoal, pesquisem sobre esse tema, vocês vão encontrar muita coisa, inclusive, no YouTube. E aí, lá no YouTube, tem um workshop do Marshall e aí ele canta essa musiquinha, é uma coisa muito linda. Sinto-me tão condenada por suas palavras, tão julgada e dispensada. Antes de ir, preciso saber, foi isso mesmo que você quis dizer? antes que eu me levante em minha defesa, bloqueie a minha compaixão, antes que eu fale com mágoa ou medo, antes que eu erga aquela muralha de palavras, responda, eu realmente ouvi isso? Palavras são janelas ou são paredes? Elas nos condenam ou nos libertam? Quando eu falar e quando eu ouvir, que a luz do amor brilha através de mim? Há coisas que eu preciso dizer, coisas que significam muito para mim. Se minhas palavras não forem claras, você me ajudará a me libertar? Se pareci menosprezar você, se você se sentiu, se você sentiu que não me importei, tente escutar por entre as minhas palavras os sentimentos que compartilhamos. Tem mais uma? Aí a referência, que é esse livro que eu falei para vocês. Pessoal, então foi isso. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada a vocês que... Obrigada a vocês que vieram e permaneceram até o final. a instituição, a professora Jusciane, o professor Marcos. Espero que essa noite tenha contribuído, ainda que minimamente, para que a vida de vocês seja mais rica e os relacionamentos aprimorados. Muito obrigada. Muito bem. Obrigada, professora Mary. Creio que tem nos tocado muito essas palavras. E a gente, como avançou o tempo, não vamos abrir para perguntas. e fica o convite, professora Mary, para a gente continuar essa conversa. Acho que é importante para nós nos tornarmos mais humanos, que é tanto, que tanto a gente precisa nesse momento que a sociedade vive por valores e por competição. Acho que essa questão de ser mais humanos e pensar de que forma que eu posso contribuir para a minha vida ser melhor e para o meu semelhante ser melhor é importante. E nós, que somos acadêmicos, professores, obrigado aos professores que vieram já fazendo o agradecimento, me parece que quem mexe, lida com gente, tem que ter essa sensibilidade aguçada para nós sermos pessoas melhores e profissionais melhores. Muito obrigado.